Eu não sei dizer como aconteceu Só sei que gamei Uma mina de outro planeta Não sei dizer como aconteceu Só sei que gamei Uma mina de outro planeta Aonde ela mora não tem praia né De nada é complicado, imagina a pé Buraco de minhoca é a solução Invento um atalho pra outra dimensão A volta de um cometa sigo assim cantando Um lance com ET é coisa de outro plano Amar sem gravidade, não esparto flutuar Pensamento leve que me leva Pra onde ela está Essa menina de Plutão Essa menina de Plutão mora muito longe pra ganhar meu coração Aonde ela mora não tem praia né Essa menina de Plutão mora muito longe pra ganhar meu coração Essa menina de Plutão Essa menina de Plutão mora muito longe pra ganhar meu coração Mora muito longe pra ganhar meu coração